Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Bom dia, mais uma vez, que Deus te abençoe e que seja realmente um tempo abençoador na sua vida. Deus, por você, está aí, do outro lado, junto conosco. E pedimos que o Senhor possa falar ao seu coração de uma maneira muito especial hoje. Hoje nós estamos com uma figuração um pouquinho diferente. Nós estamos sem a presença do pastor Rogério Goulart hoje, mas nós temos uma presença ilustre e muito especial para mim, de uma maneira muito especial. Apresento para vocês, que está aqui conosco, a Alexandra. Então, essa senhora bonita. E juntamente com o pastor Guerra, que sempre está conosco todos os dias. Deixar claro que a Alexandra é sua esposa. Sim, por isso que eu falei que é. Por isso que eu falei que é muito bonita. E não vai elogiar não para mim. E tem que elogiar não só pela beleza, também pelo dia das mães, né, Guerra? Com certeza, isso. Aproveitar. Um abraço aí, ó. Hoje é 15 para as mães, viu? Não é? Isso. E eu mando para a minha esposa um abração também, mãe, né, Fátima. Um abração, um beijão para você, dia das mães. É bom. E para todas as mães que nos assistem, né, que acompanham aqui o Clínica da Alma, nós mandamos um abração mesmo, ó. Sinta-se abraçada aí, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma data realmente muito especial, a gente trazer a nossa lembrança, né, que a pessoa que tem, de uma certa maneira, nos motivado, porque a mãe, ela é essa motivadora. Sim, com certeza. Então, aquilo que ela vai imprimindo em cada um de nós, vai fazendo com que a gente tenha essa perspectiva de vida e nós temos visto no nosso dia a dia a importância que uma mãe tem na nossa formação e até mesmo na nossa vivência como seres curados. Por isso que Deus fala, né, pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu não esquecerei, porque ele sabe que a mãe... A comparação dele. É, a comparação, né. A importância da mãe. A importância da mãe. Sim, com certeza. Nós sempre falamos aqui, muitas vezes, da importância do pai. Sim. Mas não só o pai, como a mãe, né. Eles dois juntos compõem a paternidade. Então, essa importância da mãe, ela é extremamente positiva, né, na nossa vivência. Mas nós temos a oportunidade de deixar você participar e interagir mais efetivamente com a gente. Então, se você quiser participar ao vivo conosco, você pode ligar para o 3253-3320. Ou, se você não quiser participar ao vivo, falando diretamente conosco, você pode ligar para o 3209-3301, opção 1, esperar toda a gravação e deixar a sua mensagem que nós vamos falar aqui, ou, se for o caso, responder depois para você. Tá certo? Então, 3253-3320 para sua participação ao vivo e 3209-3301, opção 1. Nós vamos ao nosso tema de hoje, pastor? Amém. Hoje é autorresponsabilidade. Então, eu vou ler o texto e depois explicar, né, o porquê disso e a presença da Alexandra aqui, né? O que que significa essa presença? O que tem a ver com tudo isso, né? Então, nós vamos explicar, né, para as pessoas que nos assistem, a importância da presença da Alexandra aqui e o que que tem a ver com o texto que nós vamos ler aqui e com a autorresponsabilidade. Tá em Gênesis 4, de 4 a 7. Gênesis 4, de 4 a 7. Fala assim, E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu sembrante. E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste e por que descaiu o teu sembrante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz a porta e para ti será o teu desejo e sobre ele dominarás. Então nós vemos aqui dois irmãos, uma história diferente na vida dos dois. Um muito responsável, ele foi e levou até Deus aquela oferta realmente que Deus recebeu. O outro, além de não levar oferta que não era aquela que Deus queria, ele ainda matou o irmão. Então a gente vê aqui a falta de responsabilidade que ele teve no sentido de cultuar ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o coach. O coach é um departamento que nós temos lá na clínica, que a Alexandra depois ela vai explicar aqui, porque ela é que ministra essa área lá na clínica do coach. E ela vai explicar como que é e o que o texto tem a ver com isso. Porque muitas vezes as pessoas passam por cura interior. São ministradas, são curadas, mas depois como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou administrar depois? Depois, por exemplo, a pessoa nunca teve paz e ela agora encontra a paz na vida dela. Como que eu vou lidar com essa paz? Ela sempre teve problema financeiro e agora ela descobre como que ela vai lidar com isso. Agora, como que eu vou administrar isso? Como que eu vou administrar a minha vida no meu lar? Como que eu vou administrar sobre a minha esposa, sobre o meu esposo? Como que eu vou administrar sobre os meus filhos? Então, a Alexandra vai deixar bem claro pra gente aqui, né? Como que você vai administrar e ela está à disposição lá na clínica. Você pode procurar lá, fazer a inscrição. Depois ela vai explicar isso pra você também. Ela vai deixar isso bem clarinho pra você aqui. Pode ficar tranquilo, né? Então, nós vamos passar pra Alexandra agora, Alexandra. Você destrincha pra nós aí. São três situações que você colocou, que é o coach, a outra parte e a outra. Você vai explicar aí. Eu vou deixar pra conta dela. É uma parte com a outra parte, outra parte. Mais ou menos assim. Não, eu vou embolar o meio de campo aqui. Mas tem uma coisa interessante que o Guerra colocou. Eu queria, Alexandra, que de repente você desse uma clareada um pouquinho melhor a respeito disso. Muitas vezes a pessoa chega e passa por um processo de cura, passa por um processo de libertação. E aí ela se vê curada. Ok. E o que eu faço a partir desse momento que eu sou curada? Que eu sou, né? E aí tem tudo a ver com essa questão que a gente colocou da autoresponsabilidade. Sim. Eu tenho uma responsabilidade com a minha vida e agora é uma responsabilidade de viver uma vida como quem já recebeu a cura. Então, como que o coach pode ajudar nisso? Como que o coach pode ajudar nesse processo? Eu acho que seria interessante esclarecer isso. Sim, com certeza. O coach, ele funciona de uma maneira assim, bem prática, vamos dizer. Por isso que quando a pessoa passa, né? Ela passa por todo o processo de cura, recebeu a ministração, ela sai dali convicta, estou curada, fui liberta. Ok, tudo bem. Mas ela passou uma vida inteira tendo aquele hábito, fazendo daquela forma, agindo daquela maneira. Então, o coach, ele vai ajudar o quê? Ela identificar exatamente como ela está. Qual que é o estado dela atual? Ok, hoje eu ajo assim, hoje eu faço assim, né? Ah, existem umas ações, umas atitudes que eu tenho e que eu sei que está contra, eu sei que eu não deveria fazer dessa forma. Mas, mas, então o que o coach vai ajudar? Ela realmente identificar, identificou o que você quer então fazer? Aonde você quer chegar? Ah, eu quero ser uma pessoa diferente. Não, eu vou fazer um plano de ação. Eu quero chegar aqui, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero viver a vida que Deus tem pra mim. Eu quero viver a vida abundante que Deus falou pra mim. E quando você olha na vida abundante, a vida abundante é o quê? São todas as áreas do ser humano. Então, o coach, ele vai ajudar com exercícios, traçando uma meta pra ele, traçando objetivos, fazendo um plano de ação, aonde ele vai caminhar e chegar onde ele quer, de uma maneira prática. Só te fazer uma pergunta aqui, porque nós estamos aqui na autodisciplina. Isso aí, isso aí, autoresponsabilidade. Isso aí, né, que tem a ver com disciplina também. É, com certeza. Precisa de muita disciplina. Muita disciplina, né? Isso aí, por exemplo, é a pessoa descobrir o que ele tem que fazer diante daquela responsabilidade que foi colocada. Ele vai ter que enxergar esse alvo através do coach? Ele vai ter que... Ele vai conseguir enxergar. Ou ele cura e você vai identificar pra ele o alvo que ele vai chegar ou ele vem com esse alvo? Não. Como que você coloca isso? Como é uma autorresponsabilidade... Sim, é. Então, o que o coaching faz? O coach vai ajudá-lo a externar aquilo que ele tem. Sim. Porque todos nós nascemos com recursos. Todos nós temos todos os recursos necessários pra viver a vida abundante que Deus falou lá na palavra dele. Então, todos temos. Só que existem maneiras de acessar esses recursos. Sim, com certeza. E às vezes, e muitas das vezes, as pessoas não conseguem acessar esses recursos. É, eu... O que você estava falando, né? E, então, há uma ideia de que a função do coach como um profissional, né? É fazer com que a pessoa, de alguma maneira, consiga ajudar a pessoa a identificar o seu estado atual. Sim, como ela exatamente se encontra. Hoje, então, hoje, a minha vida está assim e eu estou desse jeito. Mas, tem um estágio desejável. Uhum. Então, eu vou identificar o estágio atual, vou identificar o estágio desejável e vou, então, fazer essa ligação entre o estágio atual e o estágio desejável. Sim, nós vamos traçar uma reta. Isso, aí é exatamente esse ponto. Como a minha mente é matemática, né? É números. Números. Geometricamente falando, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Uma reta, com certeza. Exatamente. Então, essa seria uma das funções desse profissional? Exatamente. Essa é a função do profissional de coach. É o estado atual, estado desejado, essa reta. O que nós precisamos fazer nessa reta para acontecer? O menor caminho possível para eu chegar onde eu quero. Qual o menor caminho? Se eu fosse fazer, o que eu tinha que fazer para acontecer? Uhum. Ah, eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que agir assim. Eu tenho que falar assim. Então, as atitudes que você vai ter que tomar, as ações, por isso o pastor dá autorresponsabilidade. Quais as ações que você precisa ter? Qual que é a postura que você precisa ter para poder alcançar aquilo que você deseja? E aí, muitas vezes, as pessoas na área de cura, elas sempre estão transferindo as coisas para outras pessoas. E o que eu vejo no coach aí é que ela vai ter que ser responsável agora. Exatamente, ela vai entender. Ela passa para o cura e depois fala, bom, agora eu vou ter que assumir essa responsabilidade, né? Não vai tentar fazer como o Caim fez aqui, ele levou lá e falou, olha, eu coloquei aqui, está bom e pronto. Não, ele vai ter que assumir que realmente aquilo ele vai ter que fazer e diante de Deus ele vai ter que assumir uma responsabilidade que realmente é o papel dele. Exatamente. Inclusive, nós podemos lembrar do texto que todos nós conhecemos que está lá em Gênesis. De Adão e Eva. Sim. É um exemplo muito claro, né? Aquela coisa assim, vem Deus, Adão, o que que aconteceu, né? Adão, a mulher que você me deu fez com que... Aí, Deus vai lá todo paciente, chega na mulher, o que que a mulher faz? É a serpente que o Senhor colocou. E o que que nós fazemos na nossa vida? Nós fazemos isso, as pessoas fazem isso sempre. É o marido, é os filhos, é a escola, é o trabalho, é o colega de trabalho. Então, o coach, ele vai levar a pessoa a assumir a responsabilidade daquilo que diz respeito a ele. Então, isso me diz respeito. Então, aí eu acho que tem muito a ver, Guerra, com aquilo que Jesus diz para Caim. O mal está dentro de você, cabe a você dominá-lo. Sim, com certeza. Então, as habilidades, né, Alexandra? A potencialidade... Os recursos. Os recursos estão em nós. Todos. Cabe a nós, né, acionar esses recursos. Não é isso? É verdade. Mas, daqui a pouco tem uma pergunta para você, mas agora nós temos uma participação da Marilene, aqui de Contagem. Marilene? Pois não, bom dia. Alô, Marilene? Alô, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Pastor, eu liguei a TV agora há pouco e eu estava até orando a Deus para uma orientação. E eu estava vendo a palestra da doutora Alexandra. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para o meu filho. Meu filho tem 18 anos e ele passou no concurso do Corvo de Bombeiro, para o oficial, na segunda etapa. Só que tem mais etapas pela frente, que são entrevistas. Mas ele é um menino muito tímido. Então, eu gostaria de saber se esse curso, o coach, ajudaria ele no processo de entrevista, como falar, como responder. Porque ele estuda muito, mas ele precisa de passar segurança na fala. Ok, Marilene. Nós entendemos a sua pergunta. Você quer perguntar alguma coisa para a Marilene, Alexandra, antes de responder? Não, deu para entender. Vamos ver se eu entendi o que ela realmente quis falar. Ele, pelo que eu entendi, ele passou por uma prova, tem outras etapas para ele passar, mas ele... Até pela segunda. Já passou, então, por algumas etapas, tem outras, mas existem algumas debilidades. Sim. Certo? Pelo que eu entendi. Isso. É isso? Então, o que acontece, Marilene? O coach, ele vai trabalhar exatamente nisso. Porque o coach que... a linha do coach que eu trabalho, ela chama coach integral sistêmico. O que é um coach integral sistêmico? É um coach que ele vai trabalhar razão, emoção. Vai integrar os hemisférios, né? Tanto o esquerdo quanto o direito, tanto a emoção com a razão e fazer com que trabalhem juntos para que tenham o resultado que deseja ter. E sistêmico, porque ele vai trabalhar todo o corpo, né? Todas as áreas do ser humano. Então, diante disso, existem debilidades que precisamos eliminá-la. Então, o coach vai auxiliar nessa eliminação dessas dificuldades, sim. Além de, pegando a pergunta da Marilene, além de eliminar essas áreas de dificuldades, ele vai ter também como acessar uma outra quantidade de recursos, né? Para ser melhor naquilo que ele já é bom. Exatamente. O coach vai fazer com que ele fique, que ele se torne totalmente potencializado naquilo que ele é bom. Naquilo que ele sabe fazer. E com certeza, ele sabe fazer. Porque ele está onde está. Passar o endereço para a Marilene, para ela procurar lá. E entrar em contato com a Alexandra, né? Não sei se ela está no ar ainda. Então, Marilene, você... Eu penso que a gente tenha respondido a sua pergunta. Muito obrigado pela sua participação. E que Deus te abençoe. E não só para a Marilene, mas para qualquer outra pessoa que quiser uma informação mais detalhada sobre esse atendimento do coach que a gente tem lá na clínica. Entra em contato com a gente. Os telefones da clínica estão aí, ao vivo, né? Debaixo, aí na tela. Você pode acessar e entrar em contato com a clínica para ter maiores informações sobre esse atendimento. Mas, Alexandra, você tocou numa questão interessante, que é o coach integral sistema. Nós, na clínica, temos essa visão de interagir corpo, alma e espírito. Então, o coach integral sistêmico, ele trabalha com essa visão, com essa dinâmica de interação? Sim. O coach integral sistêmico, nós entendemos que eu sou um ser completo, certo? E existem situações que vão afetar não só o meu corpo, não só a minha mente, não só o meu espírito, certo? E tem coisas que vão afetar os três, porque estão ligadas. Então, nós fomos feitos, como que Deus nos criou? Como um ser que ele tem vários sistemas. Por exemplo, nós temos sistema respiratório, sistema endócrino, certo? Certo, com certeza. Temos o sistema digestivo, sistema circulatório. Então, o que que acontece? Se eu tiver, for ao médico e tô com alguma disfunção no meu sistema respiratório, né? Comecei com uma disfunção lá no sistema respiratório, comecei a tratar. Daqui a pouco, o que que pode acontecer? O que que normalmente vai acontecendo? Hein, pastor? O que que normalmente acontece? Aparece umas outras? Aparece, vem. Aí vem os paralelos. Aí vem os paralelos, aí começa uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Os colaterais. Os colaterais. Por quê? Porque nós somos sistêmicos. Com certeza. Então, uma coisa vai puxar a outra. Com certeza. Nós temos, Alexandra, uma outra participação, a participação da Edna Canoto de Belo Horizonte. Bom dia, Edna. Tudo bom? Bom dia, pastor. Já passo, tudo bem? Já passo, tudo bem. É, a pergunta que eu quero fazer para a pastora é o seguinte. Eu tenho um problema com vendas. Eu não gosto de trabalhar com vendas, mas no momento eu estou precisando urgente trabalhar com vendas. Eu participo lá da Clínica da Alma. Semana que vem vai ser minha última administração. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu me considero muito inconstante. Ok. Eu começo muito bem a fazer as coisas. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei fazer. Mas, chega uma determinada época que eu paro. Eu não consigo dar prosseguimento naquilo que eu estou fazendo. E isso tem atrapalhado muitas coisas na minha vida. Então, assim, eu queria saber se esse curso vai me ajudar a acabar com essa inconstância. Porque eu não quero viver com isso na minha vida mais. Entendeu? Então, assim, eu estou trabalhando com vendas. Eu gosto de fazer. Gosto de colocar imagem. Gosto de atender as clientes. Até depois que eu comecei a trabalhar com vendas, eu melhorei muito. Porque eu era muito tímida. Mas, assim, chega um determinado tempo que eu começo a ficar com medo. Eu fico pensando, assim, que eu não vou dar conta e que aquilo não é pra mim. Que eu não vou conseguir alcançar os objetivos que eu preciso e necessito. Então, eu estou querendo... Eu preciso de algo que me ajude nesta área. Ok. Porque a gente também não faz tudo que a gente gosta na vida. Uhum. E no momento de vendas, que eu estou trabalhando com vendas, é o que vai me dar o resultado urgente que eu preciso financeiramente. Ok. Então, eu estou querendo saber se esse curso vai me ajudar. Ok. Porque, igual vocês falaram, né? Graças a Deus, eu já comecei a ter a libertação na Clínica da Alma. Semana que vem vai ser minha última administração. Não. Então, assim, eu quero saber se eu vou fazer nesse curso, se vai complementar pra mim tirar essa inconstância da minha vida. Porque eu não aguento mais viver com isso. Ok, Edna. Nós vamos te responder. Você pode acompanhar a resposta pelo televisor. Muito obrigado pela sua participação. Ok. E eu queria, antes de passar, né? Pra Alexandre responder, esclarecer que o coaching, ele é um acompanhamento como... Não é uma terapia, mas ele é um atendimento, não é um curso. Né? É. Ele é como uma terapia. É, ele não é uma terapia. Nós costumamos dizer que coaching não é terapia, mas é terapêutico. Né? Ok. Ok? Ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico. E como que ele acontece? Né? Acho que eu não falei sobre isso, então acho que é bom a gente já dar uma esclarecida. Como que a gente funciona? Como que funciona o coach? O coach funciona como ciclos, ok? São ciclos de sessões. Cada ciclo são dez sessões, ok? Dez a doze sessões cada ciclo. Então é uma vez por semana, porque precisa dar um tempo para ela digerir, para ela fazer aquilo que for proposto para ela fazer. Então por isso que é uma vez por semana. A duração disso é uma hora e meia mais ou menos. Cada sessão uma hora e meia. Cada sessão uma hora e meia. Ok. Então voltando à pergunta da Edna. Sim. Você acha que o coach pode ajudá-la? É, uma coisa aí na questão da Edna é que ela está na hora certa de fazer o coach mesmo. Porque ela está terminando semana que vem. Então assim, eu creio, né, pela explicação da Alexandra aqui que vai direcionar ela, que está no momento certo. Eu creio que é o momento certo e que ela deve fazer. Agora a Alexandra vai explicar o que ela vai tirar de bom nisso na questão de venda, né? É verdade. É muito importante. Não, ela realmente é um tempo, como diz o pastor Guerra, chegou na boa hora. Chegou na boa hora. É verdade. Esse é o tempo mesmo, Edna. E você pode ter a certeza que tudo que você tem de habilidade, de competências para chegar aonde você deseja, né? Como você mesmo usou a expressão, né? Não fazemos somente aquilo que gostamos, mas podemos ter prazer naquilo que fazemos, né? Como que a gente tem prazer naquilo que fazemos, mesmo quando não gostamos. Entendendo que aquilo é o tempo disso. Esse é o tempo de eu fazer isso. Então, o que eu posso fazer de melhor? Como que eu posso dar o meu melhor nisso? Como que eu vou alcançar o meu objetivo no qual eu estou dentro dessa situação agora? Então, o coach, ele vai ajudar você, sim, e vai ajudar você a potencializar tudo aquilo que você precisa. Ô, Alexandre, eu vou fazer uma pergunta aqui dentro da... Pois é. O coach, ele, na questão dela de venda, ele trabalha em questão de abordagem? Em todas as questões. Então, nós trabalhando com questões... Que é interessante, né? Porque a abordagem, ela é muito importante. Sim. Até na questão de vendas, né? Eu já fui vendedor, sei. É verdade. A abordagem, ela é muito importante. Ou ela estraga a venda, ou ela traz o cliente até você, entendeu? Claro, professor. Eu vou chegar... Por isso que aí vem a autorresponsabilidade, nesse sentido, de trazer até a gente aquilo que você está fazendo. Realmente deseja. Então, eu gostaria que você falasse sobre abordagem. Não, professor. Que vai ser muito bom para a rede. Ótimo, excelente. A abordagem é importante, sim. Por quê? É como você vai comunicar. Sim. O que você está comunicando quando você vai vender? Ai, eu não gosto disso. Ai, mais um dia. Nossa, estou fazendo o que eu não gosto. Ah, não, de jeito nenhum. Eu não falo isso. Mas, às vezes, se porta como? Sim. Tem uma postura. Tem a postura de age como. E as pessoas percebem. Eu não sei se todos têm essa informação, mas a comunicação da fala, ela é 7%. 93% é atitude, ação, gesto, fisionomia. Expressão facial. Expressão facial. Que é muito importante. Quando eu estava no teatro, eu estudei mais de 40 expressões sociais. Em arte cênica. Como você expressava. Isso aí é interessante. Claro, eu vou chegar para vender lá assim. Não posso. Eu tenho que chegar lá para vender. Oi, tudo bem? Tem um produto novo. Vem cá, vamos conversar. Como que você chega? Qual que é a postura? Então, até na postura, na comunicação, no que ela sente. Por quê, pastor? Porque o coach trabalha dentro daquilo que nós entendemos como ser humano aprende. Como que um ser humano aprende? É o sistema VAS. É o que nós usamos. Visão, audição, sinestesia. Ah, pensei que VAS é VAS. Não, não é o VAS de VAS. É o VAS de você ver, você ouve e você sente. Quando isso acontece, vira uma crença. E por que agimos, muitas das vezes, como agimos? É uma crença que temos. É um hábito, é viver daquele jeito, ouvir sempre a que ela fala. E aí não segue o processo certo. Não segue o processo certo. A questão que ela falou, né? E deixa as coisas sempre no meio do caminho. Deixa as coisas sempre no meio do caminho. Por que você deixa as coisas no meio do caminho? O que te impede de chegar até o fim? Quais são as ações e atitudes que você tem que não deixam você chegar onde você quer? Onde você realmente quer, né? Então ela vai clarear isso, entender o que está impedindo e falar, não, vamos eliminar. Como que nós vamos eliminar? Assim, assim e assim. E muitas vezes a pessoa, ela não tem noção do que está impedindo. Muitas vezes, pessoal. Porque aí, dentro do coach, ela vai entender o que está impedindo a adicaméria. E pode ser uma coisa bem simples, né? Normalmente é simples. Para a pessoa ser enorme, né? Mas pode ser bem simples para a pessoa. E a adicam, não, eu achei que era tão difícil assim, né? E aí vai olhar e falar assim, é isso? Você tem certeza? Até assusta, né? Com certeza. E é, deixa eu só pegar essa fala do Pastor Guerra, que é interessante, que muitas das vezes os meus clientes viram para mim e falam assim, mas é para fazer isso? É só isso. É só isso? Você tem certeza que isso vai fazer o que eu estou querendo? Aí eu, vamos fazer um teste? Você agiu assim até aqui. Viu o resultado? Não. Então vamos fazer diferente? Para ver se tem um resultado diferente? E claro, vai ter. Com certeza. Alexandra, quando você coloca a questão do coaching integral sistêmico, né? Então passa, claro, a ideia de um ser integral, né? Ou vá com vários, você usou até uma expressão, vários sistemas que estão integralizados, por isso o coaching integral sistêmico. Não é isso? Sim. Dentro desses sistemas diferenciados, esse coaching integral sistêmico, do coaching integral sistêmico, quais são os que a gente poderia chamar de fundamentos ou pilares mais importantes ou que se trabalham dentro desse contexto da integração sistêmica? Vamos ver se eu entendi a sua pergunta, então, pastor Rogerinho. Você está me perguntando a questão de qual é o princípio do coaching quando eu falo que é sistêmico. Sim. É isso? Ok. Quando a gente fala que é sistêmico é porque nós trabalhamos em cima de 11 pilares, ok? Ok. Entendemos 11 pilares. Quais são esses pilares? Então, vamos lá. Saúde, ok? Emocional, certo? Profissional, financeiro, espiritual, filhos, conjugal, parentes, social, né? Servir, intelectual. Então, nós entendemos que esses pilares regem a vida de um ser humano. Sim. E quando eu tenho uma disfunção em algum dele ou em vários deles... Isso vai afetar o funcionamento dos outros. Vai afetar o funcionamento dos outros, com certeza. Ok. Então, para termos um equilíbrio, um resultado mais satisfatório no nosso estilo de vida, é importante que pelo menos esses pilares estejam em harmonia entre si. Sim. Estejam não só em harmonia, eu vejo assim uma questão de abundância. Sabe? Quando fala a vida e vida em abundância, o que adianta eu ser uma profissional bem sucedida? Ai, conquistei a carreira que eu queria, fiz o que eu desejava, estou lá no topo, mas os meus filhos estão com problema. Meu casamento está com problema. Tem problema na área da saúde. Não tem vida social mais, porque não tem tempo. Trabalhou tanto que ele queria uma úlcera. Não só criou uma úlcera, ele não tem mais nem amigos, porque ele não tem tempo. Então, é nesses ajustes. Ok. Em cima disso. Infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso programa. Gostaríamos de deixar para você uma mensagem. E se você ainda pensa em fazer a escola de restauração, ainda existe uma possibilidade de você fazer a sua matrícula e começar a escola de restauração, que começou nessa segunda-feira, na próxima segunda. Então, ainda há essa possibilidade. Você vai ter duas aulas para repor, mas a gente pode ajustar isso lá na frente. Então, essa é a sua última oportunidade para esta escola de restauração. Infelizmente, se você não fez a inscrição para o nosso acampamento agora, no final de maio, nós te aguardamos no final de julho, porque as inscrições, como a gente veio anunciando, elas realmente se esgotaram. Mas, passe lá na central das redes, ali na Manoel Macedo 1324, e preencha um questionário de atendimento se você tem essa necessidade de ser acompanhado por nós, independente do curso, independente daquilo que um retiro no final de semana poderia fazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.